Música Já está cheia a prainha aí Está chegando a água com força Deixar registrado aqui Muita água que ele está mandando direto Aqui era a prainha nova Está cheia d'água Acabou que é a ideia Não é nem nova Só tem a hora Aqui é a prainha Primeira prainha mais antiga Está cheio d'água Está batendo ali no cais Está cheio d'água Aqui é Aqui é Aqui é Vou deixar registrado aqui Parabéns Não manda dinheiro Aqui é 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 Aqui é